Pronto, enganou? Não Manda convite pro grupo então que eu vou... Não, eu queria falar nada não mas o Batista ainda não assumiu, dá tempo Não, obrigada Tu vai já, coloca aí Então coloca o mira aqui, por favor, maninho Cês tão nas quedas? Cafézinho? Eu já, tô aí na frente da minha Esse aqui? Aham Vou comer aqui O Aldo saiu daqui? Sei Eu tô rodando aqui Eu tento atacar de novo Comida Coloquei 250 de comida Ótimo Uma teta, qual o nome do cara? Pode me adotar, cara Eles tão perto das quedas? Mãe de uma teta Quem é a mãe de uma teta? Quem tá perguntando? É um pai de pombo Pai de pombo? Candidato, pai Eu sei Eu sei Pai de pombo Pai de pombo Eu queria assumir ou não? Poxa sumiu o quê? Hummm Somar teta Ele sumiu do no... No... No mapa Que? Funinho doido Funinho roxo Tem que fazer ritual primeiro antes Dança pra ele, ô Batista, dança pra ele Aí sim, ô Bonita Acabei de ouvir uma Teresina Um Teresina, né A gente pode proteger Teresina Não cala a boca, mano Vambora Ô pombo Eu já desisti de fazer essas Teresina Cala a boca Vou ser bem sincero Te odeio por ter nascido frio Para de gritar, para de gritar Alguma água aqui pra cima Só se for lá nas quedas, cara Porque eu tô com a sede vermelha já Dá pra voltar ali, vai, tá pertinho Nós já estamos chegando, tá de boa Por que eu tô meu filhote lá, né Não liga, não Não, nada de mais um filho Tá subindo por onde aí, velho? Na verdade, os filhotes tão indo no ninho de todo mundo, né É, eu tô vindo comer aqui Ah, meu ninho tá cheio, meu ninho ainda tá cheio Que bonitinho O coisa não deixa esvaziar Maravilha Deixa eu ver, ó Salate, nip, né Só fala uma coisa aí, ô O plano Não vai ficar enchendo meu ninho não, hein Esse é meu trabalho Gente, eu já afastou Ô, Purunga, sai do ninho dos outros também, bora Por que eu não posso roubar a comida do vizinho? Purunga, fica no meu ninho, eu deixo Esse cara aí nasceu no Rio de Janeiro Vou botar o Purunga Fica aqui no ninho da Bá, fica Fica aí, não, mamãe Fica aqui quem é, mãe No meu ninho? Eu aqui, ó A Bá aqui, ó Eu sou mamãe carente Eu gosto de ter filhos Como vocês já perceberam É, eu percebi, já teve várias vezes Já teve várias vezes Não, eu tô triste por não ter mais Por que você não pode ter mais? Acabou o óvulo? Aham, acabou meus óvulos Tá incubando ainda Pode gritar, maluco Eu não tô nem essa Porque senão é que eu não tô aí, tá ligado? Eu queria gritar vai Eu vou bater Ó, esses ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ A gente tá no pântano? É no pântano que a gente tá? O pântano da... O Norte tinha que ser meu filho Porque ele não conseguiu aceitar o meu convite Olha que legal, ó Se não parar de gritar, eu vou vir com o meu giganfu Ele roubou meu filho Ó, já ouviu o quê? Tem um giganfu aqui, viu? Se não parar de gritar, eu vou matar todo mundo Nessa porra Tem dois camaras Já vi quatro Eu acabei de ouvir Tem dois camaras Acabei de ouvir um rec Três alo Pois, cara, tu que tá nas quedas? Tô Ah, tamo indo aí, aí tu já vem com nós Como tem um grupo de puta É pra ficar parte de nós morrer Porque a coordenação Só tem Uta só Ou seja, é só alguém grudar atrás do Uta e dar chute sem parar, véi É quando levar uma mordida, vai outro e dar chute no Uta Até matar Tem certeza que é só um Uta, Scar É, só tem um Uta em cima da perna É só matar um dos Uta que o Wingate já acaba Tem certeza que é um, acabei de ouvir dois Tem herreira, tem um O Uta vazou Scar, vem pro meu lado, Scar Eu tô no Terry, pô Eu tô safe, o Terry pode me defender Não pode não Não, ele não pode Cara, o Ferreira tá comendo da... Tá comendo outra coisa, ele pode comer do ninho Você pode comer do ninho, Ferreira, você sabe, né Cara, ele não é sentinela de nada, não pode ser defendido O Galli é sentinela de Teri O Galli é defendido pelo Terry Não, ele não pode ser defendido, cara Não é Olha nas regras, olha nas regras É só o Terry, velho Antes que eu tô falando que pode é porque pode, porra Antes também pode ser defendido Deixa eu perguntar pra DM e responderam que não Então olha nas regras Porque o Galli não é sentinela mesmo não, velho Não é sentinela, cara Eles atuam como sentinela, mas não é Mas ele pode ser defendido só pelo Terry Não, ele não pode É, não sei Eu não sei, na verdade eu nem sei se isso já foi aprovado, velho Isso aí.. teve boata, não sei se foi aprovado Ainda não foi aprovado Ainda não foi aprovado Ainda não foi aprovado Ainda não foi aprovado Muito obrigado Pegou um cara, pode ser defendido só pelo Terry Olha os Alossauros aí, ó O Alossauros tá pegando Boa! Dois! Pô, não pica perto, cara! Ele vai comer! Ele vai comer, bota com o Ninho, vai comer, bota com o Ninho! Ganha, o Alan nem gostei aí, Guido, ó! Ah, o Austro aí, ó! O meu Ninho não chega abaixo de 200 de comida! Austro, não? É... Foi, esqueci o nome, sapou! Tem um alvo! Nossa, olha o Rex! Quase pegou o Rex! Quase pegou o alvo! É um tal de Giovanna na caô! É, e aí? E agora, Giovanna? Manda, manda grupo! Ah, o Rex turbe ali, ó! E um alvo! Tá cheio de carnívoro aqui, velho! Ah, tem um galho aqui sem grupo! Ah, é o low de Giovanna! Aquele, mas... Ah, uma doçada! Olha o alvo junto! Olha pra trás, Giovanna! Eu tô vendo! Ah, esse aqui não é sub, não! É, esse Rex é aquele que não tava full, velho? Acho que é! Agora, ele deu o Gro agora pra pegar o alvo e gastou a estamina toda atrás do alvo! Agora eu tô com a estamina! Estou correndo atrás do alvo! Que é, em vez de tentar pegar na fase de sumo que é mais rápido! É, bem mais fácil! Olha ele ficou com medo de morrer! Tem uma família aqui! Aí, aí, aí nós vai! Ó, tem um Rack Juve ali! Tô ocupando o Tebber que eu venho! Bora! Vamos! Vamos embora já! Claro, rapaz! Nós temos família pra cuidar! É, o Alvo! É, o Alvo! É, ele tá querendo tomar o chute! Pelo menos eu tenho! Você, você! Eu não tenho família! Eu sou... Ô, mamãe, eu vou lá beber a água, tá? Nasci da mãe natureza! Por quê? Quem deu o Gro? Que eu! Mas deu quem? Tem tanto filhote aqui que eu não sei... Tá liberto! Ah tá! Tem tanto filhote aqui que eu não sei quem deu o Gro, tá ligado? E aí ô E aí é um bonitinho de tudo gás ai eu errei vai será que o ferreira vagabundo Tem cara querendo um ninho melhor. O que tá acontecendo? Mato a herreira. Não, eu já dei uma bicuda nele.